Segue em frente, não desista, se em tua frente está o mar Segue em frente, mesmo se o inimigo vem te atacar Vai em frente, que o mar vai se abrir e você vai atravessar Com poder e autoridade Deus se estende a mão Ele ordene, o mar se abre e você vai então atravessar o mar Deus te ordenou, pode então passar O mar já se abriu, vai Israel Nada vai te segurar, pode atravessar O inimigo vai morrer, você vai vencer Se o Senhor te ordenou, você tem que ir E se Ele está contigo, nada pode te impedir Segue em frente, vai atravessando este mar Segue em frente, irmão, você não pode parar Ele abre um caminho pra você Esse Deus é tremendo, é um Deus que tem poder Faz a noite virar frio de escurecer No deserto traz a água e dá o que comer Ele sempre tem a hora certa de agir E se estiver com Ele, não vai desistir Por isso eu te digo Segue em frente, que o mar vai se abrir E você vai atravessar Com poder e autoridade Deus se estende a mão Ele ordene, o mar se abre e você vai então Atravessar o mar Deus te ordenou, pode então passar O mar já se abriu Vai Israel Nada vai te segurar Pode atravessar O inimigo vai morrer, você vai vencer Se o Senhor te ordenou, você tem que ir E se Ele está contigo, nada pode te impedir Segue em frente, vai atravessando este mar Segue em frente, irmão, você não pode parar Ele abre um caminho pra você Esse Deus é tremendo, é um Deus que tem poder Faz a noite virar frio de escurecer No deserto traz água e dá o que comer Ele sempre tem a hora certa de agir E se eu estiver com Ele, não vai desistir Segue em frente, irmão, você não pode parar Ele abre um caminho pra você Esse Deus é tremendo, é um Deus que tem poder Faz a noite virar frio de escurecer No deserto traz água e dá o que comer Ele sempre tem a hora certa de agir E se eu estiver com Ele, não vai desistir Oh, não Segue em frente, você vai vencer Aleluia! Muito bem, que unção, pura unção Deus te abençoe, muito Queria que você deixasse seu telefone Um abraço pro teu pastor Meu pastor é o Pastor Nori Edson Meu telefone de contato é o 3101-3119 E o celular é 9651-6224 Muito bem Olhos lindos, olhos de gato Amém, isso é igual o seu Obrigada Tchau Deus abençoe. Tem, só tem, talento realmente brilhante aqui hoje, muito talento. Olha só, a Dama e Santos e Banda está comemorando um ano do CD Essência de Amor, no dia 4 de julho, no restaurante Petisco da Vila, lá no Shopping Iguatemi, às 19h em Vila Isabel. E eu gostaria aqui de convidar a todos hoje, hoje é sexta-feira, para ir no culto do Dr. Erle Lêem César, o escritor do livro que Deus fez por mim, pode fazer por você. É lá no Ex-Teatro da Praia, na rua Francisco Sá, 88, em Copacabana, às 19h. Nós sempre levaremos um talento para estar louvando lá no culto, tá bom? Vamos convidar nessa semana a Dama e Santos. Hoje, sexta-feira, Dama e Santos e o Dr. Erle na pregação, poderosa para abençoar a sua vida. Vamos agora aos nossos sorteios. Vamos lá? Olha que linda a capa de Bíblia. Olha essa capa de Bíblia, como ela é linda. Ela é uma maravilha. Quem vai ganhar é para quem está em casa e escrever para a Fundação Bençãs do Senhor. Bençãs do Senhor, na Vinda Brasil, 15.555. O CEP está aí embaixo. E você diz sorteio fora do envelope. Na semana que vem, nós estaremos sorteando. Porém, a gente vai sortear para a plateia, esta bolsa charmosa. Olha que gracinha. São as fervorosas. As fervorosas de Jesus, que está em inglês, é o fruto do Espírito, o amor, a paz e a fé. Então, deixa eu ver aqui uma irmã que está brilhando pelo Espírito Santo de Deus. Aquela de verde ali. Coloca a bolsa aqui. Coloca aqui. Olha só que linda. Obrigada. Deus te abençoe. Então, é bom a gente vir aqui na plateia do antes e depois para ganhar muitos presentes. Agora, eu vou aqui conversar com o Orly do Jornal Palavra. Orly, aqui o microfone. Conte aí para nós as novidades do Jornal Palavra. Eliana, muito boa tarde. Nós estamos na última semana para quem ainda não adquiriu esta edição do Jornal Palavra. Já estamos já preparando a próxima edição que vai falar sobre células-tronco. Então, aguardem a nova edição do Jornal Palavra que vai estar chegando às bancas. Muito bem, Orly, olha, muito obrigada. Nas bancas, Jornal Palavra. Quero aqui agradecer também ao Mercadés, que está oferecendo lanches deliciosos para a plateia. Aqui é o Maquiáudio pelo microfone também, super abençoado. Agradecer a Tulipa Flores, a Vera, que faz esse decor lindo nas flores. A Regina, do Reginos com a Fé, minha querida amiga. Também quero aqui agradecer a Twiggy, que me veste no programa antes e depois. E nesse momento nós vamos convidar mais um talento de Jesus. E ela se chama... E ela se chama Erika Ramos, cantando o restauro ao Deus. Salva de palmas para Jesus. O anjo do Senhor Por mim pelejará E nada poderá Impedir o teu agir Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ao lado de Jesus Sou mais que vencedor O anjo do Senhor Por mim pelejará Por mim pelejará E nada poderá Impedir o teu agir Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ao lado de Jesus Sou mais que vencedor Restaura Restaura, ó Deus O meu altar O meu altar Toma minha vida em tuas mãos Ó rei dos reis Ó rei dos reis Quebrantado está o meu coração Derrama Derrama sobre mim A tua unção Derrama, Senhor Sobre nós A tua unção O anjo do Senhor O anjo do Senhor Por mim pelejará Por mim pelejará A tua unção Quebrantado está o meu coração